Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Estamos em mais uma questão de matemática financeira do Caio na Prova. Vamos para a questão de hoje? Vamos lá. Caio na Prova, questão 16, matemática financeira. Taxa equivalente, uma questão do concurso da Caixa Econômica Federal, aplicada pela Sesgran Rio em 2021. O anunciado diz, o banco possui atualmente um modelo de financiamento em regime de juros compostos, em que as parcelas são pagas mensalmente a uma taxa de juros de 2% ao mês. Para um certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses, a uma taxa de juros trimestral, equivalente à praticada no modelo atual. A melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral desse novo modelo de financiamento é... Vamos à solução? Vamos lá. Solução, solução. Uma questão de matemática financeira envolvendo taxas equivalentes. A questão te apresenta uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Vou escrever assim, taxa mensal de 2% ao mês. A pergunta é qual é a taxa trimestral? Isso que eu quero saber. É equivalente à taxa ao trimestre equivalente. Bem, para achar a taxa trimestral, eu vou usar a fórmula assim, ó. A taxa trimestral, vou chamar de T, será igual... Aí eu abro aqui, ó. 1 mais a taxa mensal, elevada a 3, porque no trimestre tem 3 meses, menos 1. Quando eu fizer essa conta, vai dar a taxa unitária. Aí eu multiplico por 100%, passo para a taxa percentual. Então, basta aplicar essa fórmula. Então, nós vamos ter a taxa trimestral, será... Vai vir cá. 1 mais a taxa mensal, que é 2%, ao mês, elevada a 3 meses, menos 1, vezes 100%. Agora, é só fazer essa conta, ó. A taxa trimestral será 1,02³ é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, que vai dar 1 vírgula, multiplicando isso aqui 3 vezes ele por ele mesmo, vai dar 1,06, 1,2, 08, menos 1. Isso aqui vezes 100%. Então, a taxa trimestral será... Bem, 1 menos isso, 1,06, 1,2, 08, menos 1. Isso aqui vai dar 0,06, 1,2, 08, vezes 100%. Multiplicando isso aqui, você vai ter como taxa trimestral, bem, anda duas casas para a direita, 6,12, vou aproximar para duas casas decimais aqui, por cento ao trimestre. Essa é a taxa trimestral equivalente em juros compostos, a taxa de 2% ao mês. Podemos marcar como alternativa correta, a alternativa que você encontra, na letra C, letra C. Taxa equivalente em juros compostos. Essa foi a questão da Caixa Econômica Federal em 2021. Eu espero que você tenha acompanhado, desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima questão que caiu na prova. Obrigado e até lá.